Música 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 Vai, vai, vai! Vamos fazer a minha filha! Aqui com fé! Comecei! É do júlio! É do júlio! Aqui com fé! Aqui com fé! Sofia! Vão, Sofia! Aqui com fé! Aqui com fé! Aqui com fé! Vamos, Serrão! Serrão! É do júlio! Serrão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A chuparei, a chuparei, a chuparei para dançar, arrumada parei, 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 arr Acha a sua parede! Acha a sua! Acha a sua parede! Acha a sua parede! E o seu lugar! Olha a sua do rolo!